O Clube Cap aqui em Jardim de Piranhas oferece para você uma das melhores estruturas do estado do Rio Grande do Norte como a imagem pode mostrar, próximo aqui do Rio Piranhas o Clube Cap oferece um espaço de lazer e alegria no Carnaval 2016 Clube Cap, cidade de Jardim de Piranhas, aqui na região seridora do estado do Rio Grande do Norte um dos mais tradicionais carnavais do interior do estado acontece aqui em Jardim de Piranhas Antônio Farias é promotor do evento Antônio, programação, já tudo certo para o final de semana promete, próximo aqui a essa paisagem bacana o Rio Piranhas é o Clube Cap em Jardim Graças a Deus, tudo nos controla, tudo nos conforme nosso evento está na tranquilidade presença já confirmada de vários furiões em toda a região as atrações, é a primeira de várias se apresentando o Bande 2, em seguida vem Marquinhos Carreira, Roberto Vaneirão para apresentar o dia de hoje, a tarde deste sábado a primeira noite, a primeira dia de folia do Carnaval do Cap Antônio, estrutura com segurança, estrutura para que o folião nos assista agora pela TV acaba com as novas, Natal, está se locando para o final de semana para Caicó para aqui para Jardim de Piranhas também, pode vir tranquilo Pois é, eu considero uma das maiores estruturas do Seridó o Bicap oferece uma grande área, totalmente coberta, banho de bica com 80 metros de bica duplo, oferecendo aí a tranquilidade para todos os furiões como você está vendo aqui, a galera começando a chegar é incomparável, dois sons, dois palcos, show sem intervalo Então as maiores bandas estão por aqui, e sem contar com o valor do evento mas em conta da região, o carnaval mais barato e o melhor de toda a região é o Carnaval do Cap Vamos lá, repetir para a gente, programação, domingo, segunda e terça Pois é, amanhã vamos contar com a saia elétrica temos ainda João Neto Pegadão, Banda Rocharme e Circuito Musical que marcou a história no Carnaval do Clube Cap Na segunda-feira tem Dão Aventura, Fazão do Briola Elétrico Julandia Azevedo e ainda Banda Inala Na terça-feira tem o GD, o Gabriel Diniz Temos também André Luvi, Najib e o Gabriel Cachurrão Fazendo assim a grade completa do Carnaval do Clube Cap O diferencial aqui, Antônio, é o local natural, o ambiente, a natureza Um local muito agradável, né? Super natural, muito agradável, um local aconchegante, conforto para sua família Então é uma pedida para você curtir o melhor Carnaval Com tranquilidade, com a sua família, pode trazer criança, pode vir sua tumba Não cobramos roda para bebida Caixote de bebidas liberada totalmente para os blocos Cerveja liberada 100% para todos os friões Obrigado Antônio, um sucesso para você Esse aqui é o Antônio Farias, promotor do evento Este ano, um sucesso no CAP Vem para cá, você que nos assiste em Natal Moçoró, para você em Coraz Novos, TV Acaba Um abraço, Coraz Novos Quem nos assiste pela TV União, em todo o Rio Grande do Norte CAP, Jardim de Piranhas, Carnaval 2016 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.